Meu filho, vês aquela claridade É a cidade na escuridão O barco cimbra as águas E pulsa feito um coração Cheio de alegrias Bálsamo e benção O sírio de Nazaré Tu verás, serás menino Algo pra não esquecer Pra colar no seu caminho Feito o som de uma viola Que te fez chorar baixinho Quando vires a senhora Ficarás pequenininho Diante do mistério que há Nessa nossa vida humana Vais crescer mais que o rio mar Vais voar mais que as semanas Vais sorrir pro revelado Fruto da emoção na boca De que tudo é amarrado De que tudo é amarrado E o mundo é um É oca Menino acorda e vem olhar Que o sol não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Outros outubros tu verás Outubros guardam histórias Ver o peso Quando for a hora O sírio de Nazaré Tu verás, serás menino Algo pra não esquecer Pra colar no seu caminho Feito o som de uma viola Que te fez chorar baixinho Quando vires a senhora Ficarás pequenininho Diante do mistério que há Nessa nossa vida humana Vais crescer mais que o rio mar Vais voar mais que as semanas Vais sorrir pro revelado Fruto da emoção na boca De que tudo é amarrado E o mundo é um É oca Menino acorda e vem olhar Que o sol não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Outros outubros tu verás Outubros guardam histórias Ver o peso Quando for a hora Menino acorda e vem olhar Que o sol não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Outros outubros tu verás Outubros guardam histórias Ver o peso Quando for a hora É o que fica É o que acontece